Em coração, não fale de saudade, não fale de saudade, por favor, não entende que sem ser tudo você, que essa mulher se sossega mais do amor. Em coração, não fale de saudade, não fale de saudade, não fale de saudade, por favor, não entende que sem ser tudo você, que isso não consegue, que essa mulher se encontrou mais do amor. Pouco que vai ser parado e ganho de paixões, se sabe de saudade, não consegue domar os caras do amor. Quando a corra nem vou caminhar, quando é bem e alegra não assustanho, quando se sorrir, no ato de amar. Pouco que vai ser parado e ganho de paixões, se sabe de saudade, não consegue domar os caras do amor. Pouco que vai ser parado e ganho de paixões, se sabe de saudade, não consegue domar os caras do amor. Pouco que vai ser parado e ganho de paixões, se sabe de saudade, não consegue domar os caras do amor. Pouco que vai ser parado e ganho de paixões, se sabe de saudade, não consegue domar os caras do amor.